Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos abrir uma passagem de João capítulo 10. Temos falado já há alguns dias sobre estas palavras que Jesus fala sete vezes no livro de João. Eu sou. E nela ele declara ser, na primeira palavra que ele diz eu sou, ele fala eu sou o pão da vida. E aí ele fala eu sou a luz do mundo. Ele fala eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, né, em muitas passagens ele se declara desta maneira. E hoje nós vamos falar sobre esta passagem de João 10, aonde ele diz eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, disse Jesus. Muito tremendo esta passagem e o que ele contém, a sua explicação. Claro, é muito evidente, é muito claro. Mas é importante nós estudarmos e entendermos esta passagem. Eu convido você a estar comigo hoje, falando, estudando, olhando este texto de uma maneira mais detalhada. Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo aqui no Evangelho de João, no capítulo 10. Começando aqui com o primeiro versículo. E nós estaremos então olhando esta passagem. Amém? Nós louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus pelos nossos semeadores. Porque este programa é um oferecimento de todos aqueles que abençoam a boas novas. E você é este contribuinte, é este que está semeando aqui neste solo fértil, que leva a palavra de vida, que leva a palavra de salvação. Ontem, duas pessoas se renderam a Jesus, vieram a ele chorando, buscando salvação em Cristo através da palavra dele aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. Então é um projeto de Deus que traz resultado, que traz salvação para muitas vidas. Nós louvamos a Deus por essas duas mulheres que se entregaram a Jesus, que vieram a conhecê-lo de uma maneira mais íntima, através do poder da palavra. E você faz parte disso. Quando você abençoa, quando você contribui, quando você semeia neste solo fértil. Amém? Nós louvamos a Deus também pela vida e existência da Ieadã, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, abençoadora. E o site da Ieadã está aí na tua tela, para você conhecer um pouco mais sobre essa igreja missionária e visionária também. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas. E aí na tua tela você vai ver o site da faculdade e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Na tua tela você vai ver também um número de contato. E esse número para você ligar para nós. Nós vamos orar com você. Nós cremos que Deus não somente ouve, mas Deus age quando nós clamamos. Deus age. Deus ouve orações. Então nós não podemos parar de orar. E essa palavra agora é também para você que está orando aí pelo teu sobrinho, pelo teu filho, por pessoas que você ama, que estão em situações impossíveis aos teus olhos. Por exemplo, está ali, quem sabe, já há muito tempo, mergulhado no vício das drogas, da prostituição, da bebida. E você fala, é muito complicado. Para Deus não é. O que vai mover Deus é a tua fé, mas aliado à tua fé, a tua fé é evidenciada em quê? Nas tuas orações. Busque Deus. Ore, não pare pelo teu lar, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelas tuas finanças, pelas circunstâncias, em todos os momentos. Então aqui nós vamos orar com você também. E aí tem um telefone para você ligar, para junto aqui no final nós fazermos esse clamor e esta oração. Amém? Hoje nós estamos falando sobre Jesus, uma declaração dele, onde ele diz, Eu sou a porta. João capítulo 10. Portanto, eu vou já parar aqui esta introdução, vou dar um tempinho aí para você pegar o teu café, a tua água, e para você já já me encontrar aqui. A gente vai para um pequeno intervalo, mas vamos voltar com a palavra do Senhor Jesus. O evangelho de João é muito tremendo, e nele Jesus fala sete vezes Eu sou. E aí uma vez em Apocalipse também. Então nós estaremos voltando com esta palavra, daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje, e estamos falando hoje sobre uma passagem muito tremenda, de João capítulo 10. Nós vamos ler aqui alguns versículos com você, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Depois a gente vai comentar um pouco sobre esta passagem. Diz assim, Versículo 1º de João capítulo 10. Em verdade, em verdade, vos digo, o que não entra pela porta do aprisco, a porta das ovelhas, mas sobra por outra parte, este é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem, a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque elas conhecem a sua voz, a voz do pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes elas vão fugir desse estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha que tremenda esta passagem aqui. Interessante que Jesus ensinava grandes verdades espirituais, usando coisas que as pessoas conheciam. E, claro, as pessoas, muitas dessas pessoas nessa época, como hoje também tem muitos pastores que cuidam das ovelhas, dos animais, mas naquela época tinha muito, essa profissão era muito conhecida e tinham muitos pastores que cuidavam das suas ovelhas, porque a ovelha é um animalzinho muito vulnerável. e ele era guiado por esse pastor que cuidava dele, levava ele até o passo, levava ele até a água, conduzia, abria a porta do aprisco, do lugar seguro, depois à noite trazia de volta, guardava elas e elas seguiam esse pastor e conheciam a voz dele. Sabiam que ele era pela voz. Quando viam estranho para chamar as ovelhas, elas não seguiam, porque elas não conheciam aquela voz, não conheciam aquela pessoa, mas conheciam o seu pastor e eram conduzidos, e às vezes esse pastor era um trabalho cansativo, porque estava ali cuidando dia e noite. Não era só de dia, a noite tinha que vigiar dos lobos, dos predadores. E interessante que quando Jesus fala eu sou a porta, ele está dizendo eu sou a porta do aprisco, eu sou a porta que leva à segurança. Interessante esse pensamento. Quando ele fala a porta aqui, ele está se referindo à entrada da segurança, à entrada daquele lugar que é seguro, que é a porta que vai para o lugar onde as ovelhas encontram descanso e segurança, que era o aprisco. e quando ele fala eu sou a porta, ele está dizendo eu sou a porta desse aprisco, deste lugar de segurança. Em mim a segurança, diz Jesus, em mim a salvação. Eu sou a porta do teu descanso, do lugar seguro, porque salvação é segurança, é lugar onde você vai me conhecer e tem lugar garantido no céu, através da salvação. Eu sou essa salvação, eu sou essa porta. Se você entrar por mim, você será salvo. Assim como eles entravam na porta do aprisco e eram protegidos e salvos, Jesus está fazendo o convite, entrem por mim, eu sou esta porta que conduz vocês a lugares seguros, o lugar da salvação, o lugar de segurança. Era um termo que ninguém poderia dizer, não estou entendendo, porque todos conheciam bem as palavras aprisco, ovelha, pastor, entendeu? Então Jesus usava essas palavras do cotidiano, palavras do dia a dia, para que as pessoas entendessem ele, a sua missão, quem ele era, o que ele representava. Assim como aquela porta representava segurança para aquela ovelha, porque ela entrava no lugar seguro, o aprisco, Jesus está dizendo, eu sou essa porta para a tua segurança, para a tua vida eterna, para a tua vida de descanso, para a tua salvação. Porque o diabo, e aqui nessa mesma passagem ele fala, o ladrão, aquele que não entra pela porta, porque o ladrão nunca, raramente, entra por uma porta, numa casa. Ele pula a janela, ele vai pelo telhado, ele está falando, aquele que entra por outro caminho é perigoso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu sou essa porta, se você entrar por mim, você será salvo. É muito tremenda esta passagem. Nós vamos agora falar um pouco sobre o que ela significa e como que ela se aplica para a minha vida e para a tua vida. Jesus deixa bem claro aqui esta palavra, a função da porta, é você entrar e sair por ela. Nós podemos dizer então que Jesus é a porta para o perdão. Quem entra nesta porta que Jesus diz aqui, eu sou essa porta, entra numa porta que a sua característica maior, não é? A pessoa que se diz ser essa porta é alguém que tem nos perdoado. A Bíblia fala aqui para nós em João capítulo 3 versículo 17 Deus enviou o seu filho ao mundo não para que esse filho Jesus julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo através do perdão que ele nos oferece. então podemos dizer que Jesus é a porta a nossa porta para o perdão o perdão dos nossos pecados dos nossos erros das nossas maldades das nossas transgressões aqueles que creem em Jesus eles são justificados por ele então ele também é a porta da nossa justificação que que é ser justificado é ser ser tornado justo alguém que está errado alguém que errou mas que quando crê em Jesus e pede perdão pelos seus pecados é justificado por Jesus é tornado justo eu sou justificada eu fui feita justa pelo perdão que Jesus me deu me ofereceu ele me justificou então ele é a porta desta justificação por isso essa palavra é para nós hoje essa palavra é relevante hoje essa palavra onde Jesus fala eu sou a porta das ovelhas você é essa ovelha eu sou esta ovelha e o nosso pastor é Jesus e ele abre essa porta para a salvação através do seu perdão através da sua justificação fomos justificados por Jesus ele mesmo a bíblia fala que ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele deu a sua vida por nós então ele abre a porta do perdão abre a porta da justificação nos tornando justos Romanos 5 versículo 1 fala isso de uma maneira bem clara justificados pois pela fé temos paz com Deus muitas pessoas querem paz com Deus mas não vão ter paz se elas não forem primeiramente justificadas por Jesus através da salvação através do perdão então Romanos fala isso justificados pois por é justificados pela fé porque eu tenho que ter fé em Jesus a minha fé me faz levar a ele e ser justificada eu tenho paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muitas pessoas complicam o evangelho falam que é uma coisa complicada de entender não é eu não estou aqui para defender porque a Bíblia não precisa de ninguém defendê-la esse não é meu propósito aqui não vou porque a Bíblia ela se garante a palavra de Deus não precisa de ninguém para defendê-la e eu não estou fazendo isso estou aqui somente dizendo que o que ela diz a palavra de Deus fala que nós somos justificados pela nossa fé em Jesus nós temos então quando nós somos justificados entramos na porta da justificação nós temos paz com Deus e quem garante essa paz quem faz tudo isso Jesus que é a porta que você precisa entrar por esta porta a porta chamada Jesus é interessante que Jesus é muito educado porque é uma escolha que ele te dá você não é levado a essa porta como um burrinho muitas vezes é levado no cabresto porque ele é teimoso aí o dono tem que pegar lá e colocar a anilha e um freio e empurrar aquele bicho Jesus não faz isso com ninguém ele te dá uma oportunidade e uma escolha porque você tem livre arbítrio robô não é uma invenção Deus não criou robô é o homem que cria algo para ele manipular porque o homem gosta de manipular pessoas não Deus Deus deu para você a escolha de você entrar por essa porta Jesus falou eu sou a porta das ovelhas se você entrar por mim você terá salvação terá segurança então é uma decisão minha ele é tão educado que uma passagem já mais para frente aqui no livro de Apocalipse no capítulo 3 o versículo 20 ele fala também sobre porta e ele fala eu estou na porta do teu coração estou batendo mas se você ouvir e abrir essa porta eu vou entrar Jesus está falando que ele não vai arrombar a porta de ninguém ele não vai entrar lá na tua vida a força você tem que me aceitar ele fala eu estou batendo na porta da tua vida e do teu coração e se você quer eu vou entrar se você permitir se você abrir a porta é interessante essa passagem e aqui ele está dizendo eu sou a porta então é uma mão dupla é duas vias ele está dizendo você pode entrar mas ele não vai forçar a barra ele está te convidando a entrar a abrir a porta ele já abriu escancarou na cruz a cruz ali ele abriu o caminho a porta já está aberta só falta você entrar entrar para o lugar de segurança e salvação em Jesus é o lugar mais seguro que existe e aqui vai uma palavra para pessoas que hoje estão me assistindo que hoje estão aí olhando aqui na Boas Novas surfando que a pouco você parou e falou o que está passando aí nesse programa para você que está distante de Deus que deu um tempo para Deus que se desviou dos caminhos de Deus cuidado o lugar mais seguro é o lugar aonde você está com Jesus a salvação no aprisco você entrou pelaquela porta se você saiu e procurou outro caminho e outras aventuras é perigoso não é um lugar seguro se você está agora longe de Jesus desviado dos caminhos do Senhor essa palavra vai de encontro agora para o teu coração você está em um lugar perigoso corre risco de vida e não só de vida aqui de morte física mas morte eterna sem Deus então é perigoso por isso Jesus fala essa porta essa porta das ovelhas é o aprisco eu sou essa porta de segurança eu sou essa porta que abre a porta do perdão eu sou a porta do perdão eu sou a porta da justificação eu tenho o justificado eu sou a porta para a vida interessante Jesus fala isso em outras passagens eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo mas tudo que ele é e ele tem é para nos trazer vida ele é pão que alimenta para te dar vida ele é luz para clarear e trazer vida e aqui ele é a porta que te conduz a vida ele fala aqueles que creem saem do caminho da morte espiritual e entram para um caminho de vida está aqui em Efésios vamos achar essa passagem rapidinho aqui se você puder anotando esses versículos tem muito muito eles tem tudo a ver com essa passagem João capítulo 10 do versículo 1 a 10 é nós lemos aqui também João 3,17 João 3,17 e Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados justificados pois pela fé temos paz com Deus entramos na porta da justificação mas podemos entrar também na porta que traz a vida Efésios 2 versículo 1 diz assim para nós ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados estando nós totalmente distante apáticos indiferentes Jesus vem e nos traz vida quando ele diz eu sou a porta das ovelhas aquela porta representava a vida para aquelas ovelhas fora delas tinha morte iminente lobo leões o leão né aqueles animais ferozes gato do mato que dizem aí mas ele é como se fosse um pequeno né um leopardo sei lá um pequeno leão e eles vêm para matar mesmo destruir aquela ovelha mas quando elas corriam para aquele aprisco entravam por aquela porta lá tinha segurança Jesus está falando para você hoje eu sou tua segurança entre em mim entre por mim eu sou o caminho eu sou essa porta que traz vida para você eu te dou vida e ele falou estando nós ainda nos nossos delitos e pecados ele veio para fazer isso e aquele que crê em Jesus vai ter essa novidade de vida está em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7 17 que fala né olha aquele que está em Cristo nova criatura é eis que tudo se faz novo as coisas velhas já se passaram então Jesus está falando com você hoje ei meu velhinha que está aí desgarrada que está procurando pasto em outros em outros né grama em outros pastos que se distanciou de mim ele está dizendo para você eu sou a porta a porta do aprisco a porta de segurança para tua vida Jesus está falando isso na sua palavra essas palavras saíram da boca de Jesus não foi ninguém que falou elas dele ele diz eu sou a porta eu sou a porta das ovelhas eu sou a porta do aprisco eu sou a porta da salvação eu sou a porta da tua segurança Jesus mesmo diz essa palavra nós estamos falando ela aqui a Bíblia a palavra de Jesus e que hoje você possa entendê-la mas mais do que entendê-la recebê-la e que você possa deixar essa dureza do teu coração cair um pouco essas esse espírito de julgar e de criticar até mesmo julgar a Bíblia criticar a Bíblia olhar para a Bíblia creia em Jesus creia na palavra dele ele é a porta pela qual você e eu devemos entrar para obtermos salvação segurança vida para recebemos perdão para recebemos justificação justificação essa é a palavra do Senhor hoje para nós Cristo é o caminho ele é a porta para o céu ele mesmo diz aquele que crê em mim ele sai da porta que conduz para o inferno e vai para a porta que conduz para o aprisco que é o céu aquele que crê entra pela porta que leva a vida eterna vamos ver aqui no mesmo livro mas não João 10 um pouco mais para trás aqui em João capítulo 5 no versículo 24 diz esta grande verdade diz assim em verdade em verdade eu vos digo quem fala essa palavra é Jesus ele está dizendo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida não entra naquela porta que vai levar ele para o juízo final o juízo de separação de Deus o juízo que leva para a morte mas vai entrar no entrar para a vida passou daquela morte para a vida porque teve a sua vida em Jesus porque buscou vida em Jesus hoje esta palavra é a palavra do Senhor Jesus indo de encontro ao teu coração o que você vai fazer com essa palavra essa é a pergunta hoje que o Espírito Santo me leva a lhe perguntar porque se você só achá-la bonita é tão linda tão bonita isso é muito bom mas não é suficiente muitas pessoas chegam para mim em supermercados ai é tão linda a palavra eu fico feliz mas mais feliz quando elas falam mas ela me transformou ela mudou ela me fez reaver rever meus valores ela me fez me arrepender dos meus pecados porque essa é a função desta palavra então hoje o Espírito Santo está lhe perguntando não é só você achá-la bonito que bonito que lindo não é o que você vai fazer como é que você vai deixar esta palavra trabalhar o teu coração quebrar fortalezas na tua alma quebrar paradigmas quebrar conceitos e pensamentos que você tem formado e você acha que é daquele jeito porque aquela religião fala assim não estou falando de religião estou falando do evangelho de Cristo Jesus na Bíblia a palavra dele que transcende religião religião não salva ninguém prova disso eram os religiosos que andavam ali atazanando a vida de Jesus eram religiosos e erraram o alvo porque não vinham que a salvação não vinha da religiosidade deles de repetir oração de repetir coisas de ficar falando ela vinha da aceitação de Jesus aceitá-lo como a porta que leva aos céus é isso que Jesus está falando com você hoje não está falando de religiosidade de coisas assim não falando de quem ele é o caminho para Deus e ele está falando hoje com você claramente aquele que crê em mim entra pela porta que leva a vida eterna e essa vida eterna é uma dádida da qual você pode tomar posse agora agora não pense que você está pensando talvez eu vou ter muito tempo você conhece o teu amanhã eu não conheço eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a duas horas não sei você sabe você também não sabe então a eternidade não é algo que você vai pensar só na hora porque na hora que você morre é tarde demais é tarde demais pense nisso a hora de você fazer uma decisão entrar na porta chamada Jesus é agora é hoje a bíblia fala hoje é o dia da salvação não deixa pra amanhã amanhã se você conhece teu amanhã talvez você não esteja vivo mais e aí vai ser muito tarde hoje é o dia é a palavra do senhor hoje sendo falada a bíblia sendo colocada ao teu coração nós vamos agora dar um pequeno intervalo um pequeno momento pra nós pararmos um minutinho mas não saia daí tem mais aqui que Deus quer falar com você e comigo também na sua poderosa palavra no evangelho de João João capítulo 10 onde ele diz eu sou a porta daqui a pouco mais eu volto com você estamos de volta com você falando sobre esse tema tão relevante hoje onde Jesus diz eu sou a porta olha que tremendo toda a bíblia ela é algo tão tremendo porque ela ela é harmônica nada se contradiz nas escrituras tudo se harmoniza tudo se reforça tudo sabe entra em concordância interessante que 1 João capítulo 5 diz assim no versículo 1 todo aquele que crê que Jesus é Cristo é o Cristo e ele é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido e o testemunho é este Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho Jesus e aquele que tem o filho tem a vida aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida em outras palavras Deus nos deu uma porta para entrar o nome dessa porta é Jesus e nele está a vida e quem entrou por essa porta e entrou pela porta chamada Jesus tem a vida e quem não entrou não terá vida eterna com Jesus em segurança nos céus é bem claro o evangelho é bem claro a palavra de Deus mas é algo que nós temos que decidir em vida você não decide depois e não adianta você fazer algo por aquela pessoa porque se ela não decidiu e ela não fez não é você que vai fazer por ela por isso muitas pessoas não leem a sua Bíblia porque se lesse a Bíblia não acreditariam que tem um meio termo ela não foi para o céu ou no inferno então estou lavagando não existe isso não adianta você acender mil velas para aquela pessoa achar o caminho porque não existe ela tem que decidir hoje o caminho que ela quer tomar o caminho do céu ou o caminho do inferno não existe um lugar obscuro meio caminho que está vagando ninguém está vagando e a decisão dessa pessoa ela que faz você pode orar por ela orar para Deus quebrantar o coração dela fortalecer ela abrir o entendimento dela para que ela venha conhecer a luz do evangelho de Cristo Jesus e Jesus fala bem claro aqui eu sou esta porta inclusive ele fala eu sou a única porta não tem nenhuma outra porta para que você entra que vai te conduzir os céus aos céus Jesus é a porta que te conduz aos céus a segurança Jesus é a porta que te conduz ao perdão Jesus é a porta que te conduz a justificação Jesus é a porta que te conduz a vida e tem muitas pessoas aqui se confundindo aqui elas vão entrar numa porta chamada religiosidade aí eu sou religioso aí eu pratico isso aí eu pratico aquilo aí eu sabe faço muita coisa eu faço muitas muitas rezas e eu sou batizado nisso e naquilo e não estou desprezando as tuas rezas orações e nem o teu batismo mas religiosidade não é a porta que nos leva aos céus Jesus não falou isso ele falou eu sou a porta que traz perdão que traz vida que traz salvação que te justifica então não é pela porta de você obedecer regras e leis e falar eu estou aqui fazendo penitência Jesus já fez o maior sacrifício não precisa fazer nenhuma penitência Jesus não quer você aí carregando uma cruz viajando aí quilômetros fazendo aquela penitência é um sacrifício que ele já fez por você o que ele quer que você e eu façamos é entendermos esse sacrifício e aceitarmos ele reconhecer que Jesus morreu por nós que o sacrifício já foi feito receber ele fala Jesus eu te aceito eu recebo recebo o teu perdão eu confesso os meus pecados eu entro pela porta que tu és essa porta e recebo o teu perdão o teu amor a tua salvação então tem pessoas entrando pela porta errada Jesus diz eu sou a porta mas ele não é a porta da religiosidade essa porta não vai te levar uma outra porta também é as portas aqui de pessoas que fazem da caridade das ofertas das eu sou muito bom eu abençoo muitas instituições eu dou muito para os pobres e isso é muito bom nós temos que abençoar as pessoas que precisam são menos favorecidas se você tem muito compartilhe o que você tem mas este compartilhar este doar este bem que você faz não dependa dele para você chegar nos céus não é passaporte Jesus é o passaporte Jesus é o caminho Jesus é a porta então não são suas boas obras boas obras é fruto do meu andar com Jesus quando eu ando com Jesus amo Jesus servo ele essas boas obras vão fluir da minha vida naturalmente vou querer ser uma pessoa boa amável prestativa uma pessoa que doa uma pessoa que ajuda e suas obras vão fluir da minha vida mas elas não são o caminho para o céu por isso tem pessoas entrando pelas portas perigosas que elas acham ser a porta da salvação ai eu sou religioso ai eu sou bom ai eu faço boas obras e tem uma outra porta perigosa também que é uma porta falsa é a porta da justiça própria e essa eu já conheço muitas pessoas eu lembro quando eu era criança criança eu estava evangelizando uma pessoa eu falei olha Jesus te ama ele quer te salvar pra você ir pro céu e ele falou assim não eu já sou bom olha eu não roubo ninguém eu não mato ninguém eu não minto eu não faço coisas erradas eu não faço eu não traio não vou trair a minha esposa eu não não bato em ninguém eu não xingo ninguém eu fiquei pensando era uma criança e ele estava falando que ele já tinha a porta já tinha o caminho já tinha a sua salvação garantida pelas suas boas obras a sua justiça própria aí eu sou bom eu sou honesto eu sou sincero eu não fio eu não machuco eu não fijo eu não sou desonesto eu não sou fingido cuidado isso não é uma porta legítima a porta não depende de você ser bom quem foi foi bom foi Jesus então você vai receber de bom grado a bondade dele do perdão dele da salvação dele porque ele é essa porta então não é você que vai fazer não é você que vai procurar fazer tudo bonitinho claro que a gente tem que ter uma vida diante de Deus de santidade sim mas é ele que santifica é ele que faz é ele que é a porta não é você que fez o caminho então temos que ter cuidado com isso porque essas são portas perigosas a porta da religiosidade a porta das 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 de 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 fazer coisas de ofertar de você da caridade de boas obras né e a porta da justiça própria eu sou justo eu sou bonzinho eu sou uma boa pessoa então eu vou pro céu porque eu sou bom não existe isso nós vamos pro céu porque Jesus é a porta para o céu e se nós entrarmos em Jesus crermos nele nós seremos salvos essa é a palavra do Senhor hoje pra nós e toda a palavra de Deus toda né eu comecei em João agora estou em primeiro João que fala essa palavra aquele que tem um filho tem a vida e aí ele fala essas coisas eu escrevi para vocês a fim de saberes que tendes a vida eterna e vós que credes no nome do filho de Deus temos que saber algo o caminho para os céus tem um nome o nome desse caminho chama-se Jesus a porta para o céu tem um nome a porta chama-se Jesus quem crê no filho quem crê em Jesus tem vida e vida eterna mas quem não crê perece tem vida longe de Deus uma palavra forte hoje uma palavra da Bíblia palavra de Deus e nós temos que hoje vigiar nós estamos entrando pela porta certa a porta que é Cristo tem um versículo que reforça esta palavra para que ninguém falhe para que ninguém erre para que ninguém busque uma outra porta uma outra alternativa porque não tem não tem outro caminho e ele tem um versículo muito tremendo que está em Atos dos Apóstolos capítulo 4 e é o versículo 12 que diz assim e não há salvação não existe salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos não tem outro nome abaixo do céu pelo qual você e eu possamos ser salvos só um este nome é Jesus Jesus é a porta para todo aquele que crê se alguém entrar por mim ele diz será salvo ele mesmo diz isso vamos voltar esse é um convite para todo mundo não está falando esse grupo seletivo vai entrar esse não ele está falando vamos voltar aqui a esta passagem de João capítulo 10 em verdade em verdade te digo aquele que entra pela porta este é o pastor das ovelhas e aqui ele diz aqui no versículo eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo entrará e sairá e achará pastagem vai achar refúgio alimento vida será salvo Jesus diz essa palavra se você entrar por mim você vai encontrar salvação essa porta não é uma porta falsa é a porta que Jesus abre quem entra em mim então é um convite para todos nós aqui Jesus está falando um convite na verdade para aqueles que são pecadores aqueles que não conhecem ele e está dizendo venham para mim venham receber salvação olha o que diz aqui em João capítulo 6 no versículo 27 trabalhai não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna o qual o filho do homem vos dará porque Deus o Pai confirmou com o seu selo a vida eterna é em Jesus as pessoas trabalham para tanta coisa aqui e agora achando que a vida é só isso daqui não é a eternidade nos aguarda tem muito mais e Jesus está falando aqui para nós todo aquele que entrar por esta porta nunca vai se decepcionar nunca será decepcionado será satisfeito pois encontrará pasto esse pasto significa alimento esse alimento significa paz descanso alegria segurança que palavra boa segurança quem não quer segurança nesse mundo que a gente está vivendo agora de assalto sair de casa sair do carro sair do supermercado sair do banco você não sabe é tanta caos segurança o que você mais quer eu quero ser segura estar segura no relacionamento seguro com a pessoa seguro na minha família seguro no meu trabalho segurança no meu andar aí pela rua no trânsito segurança Jesus Jesus é esta segurança Jesus é a porta que nos leva a Deus que nos leva aos céus se você tiver um tempo leia com atenção esta passagem João os evangelhos né Mateus Marcos Lucas João o último dos evangelhos capítulo 10 do versículo todo capítulo se você quiser leia a palavra do céu para você entender essa verdade ela não é uma verdade complicada porque Jesus não complicava a vida de ninguém ele usava coisas simples que as pessoas entendiam e nós estaremos ainda dando continuidade falando sobre outras palavras onde ele diz eu sou no próximo programa tá bom nós vamos agora para o nosso intervalo nós vamos voltar daqui a pouco mais orando com você orando pela tua vida orando pela tua causa orando pela tua pelo teu pedido aqui tá bom daqui a pouco mais eu volto com você estamos de volta com você hoje temos aqui um testemunho eu quero mandar um abraço especial a duas pessoas duas mulheres também que eu conheci elas ontem elas assistem o Abrindo a Bíblia que é a Dona Inácia um grande abraço para você querida e para sua filha a Cristina um grande abraço a essas duas mulheres de Deus ela tem um testemunho aqui a pedir oração pelo Bruno Bruno foi liberto das drogas isso aqui é um testemunho para as mães que estão orando também pelos seus filhos para ver um testemunho desse e fortalecer a fé nós vamos louvar a Deus com vocês e também um outro testemunho que é a Maria Anice de que ela foi curada dos seus olhos é tão bom a gente receber testemunhos porque isso fortalece a nossa fé quando a gente ora a gente sabe que Deus está nos ouvindo um abraço para vocês tá bom mulheres de Deus e também vamos orar com a Antônia ela pede pelo Manuel Nascimento que está na UTI ele precisa de um milagre nós vamos orar para Jesus tocar nele de igual modo vamos orar com a Sônia a Sônia de Angra dos Reis Rio de Janeiro ela quer que nós oremos com ela pela Jaqueline Queiroz que fez uma cirurgia por causa de um câncer e ela não consegue andar e ela precisa caminhar nós vamos orar também por ela vamos orar também pela libertação do Daniel orar com a Elisabete a Elisabete é de Bento Ribeiro Rio de Janeiro ela pede pela sua vida sentimental e também pela oração pela libertação e salvação do Alberto José vamos orar com José Erivaldo que precisa de uma porta de emprego ele é motorista vamos orar para o Senhor abrir essa porta para você meu irmão orar também com a Márcia que está muito enferma e ela pede oração também pelo Márcio e pela Francisca nós vamos orar por essas pessoas orar pela Jaci Aguiar pelo Reinaldo libertação salvação dele das drogas da bebida do álcool o nome dele é Reinaldo a gente vai orar com você por ele e orar também pela Maria Socorro que pede pela Teresinha que está com muitas dores no peito e nas costas vamos orar neste momento para Jesus dar alívio para ele curar não somente a Teresinha mas para ele curar também a Jaqueline fazer uma obra profunda e de cura também na vida da Sandra Inês que fez uma cirurgia ela é aqui de Manaus do Belvedere vamos orar por você Sandra e todos que estão aqui Pai em nome de Jesus nós trazemos cada pedido diante de Ti Senhor te louvamos pela obra que Tu fizeste Pai na vida do Bruno Senhor na vida da Maria Anice Pai nós pedimos que Tu venhas abençoar Senhor esta hora e abrir portas para o José Erivaldo Senhor uma porta onde ele acha que talvez não tenha Senhor uma solução no lugar onde ele menos espera Tu podes abrir uma porta Senhor porque Tu és Deus a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê e nós cremos em Ti Senhor ó Senhor Tua palavra diz que se nós batermos Tu abrirás se nós corremos Senhor Tu também estarás ali abrindo aquela porta se nós Senhor buscarmos será aberto nós oramos agora Pai pela saúde da Sandra Inês Senhor que Tu venhas tocar nela que Tu venhas tocar na Terezinha com cura Senhor dando a ela cura nessas dores neste mal nós oramos agora Senhor que Tu venhas libertar de uma maneira gloriosa o Reinaldo Pai que está cativo pelas drogas pelo vício traz o Deus que pode todas as coisas nós oramos agora crendo no Teu poder sobre a vida do Reinaldo sobre a vida Senhor nesta hora da Jaqueline Pai toca nela dá ela a cura dá ela esta vitória Pai ela precisa liberta o Daniel Senhor venha trabalhar na vida do Manuel o Nascimento que está naquela UTI enfermo Senhor traz o Deus que cura nós oramos por ele agora pedindo o Senhor também a Tua cura e a Tua a Tua mão Senhor sobre a vida da Elisabeth pelos seus sentimentos Senhor venha ouvir a oração dela libertando o Senhor o Alberto ó Jesus Tu és o Deus que pode todas as coisas a Tua palavra declara que Tu vieste Jesus para desfazer destruir as obras do Diabo vem agora destruir as obras do Diabo sobre a vida do Alberto José as obras do inimigo Senhor sobre a vida do Reinaldo Senhor as obras do inimigo sobre as vidas Senhor que estão aqui mencionadas nós oramos pelo Márcio pela Francisca por todos aqui Pai crendo no Teu poder em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz fique na graça fique na expectativa do Teu milagre e não se esqueça Jesus é a porta para a Tua salvação para Deus fique na graça e até nosso próximo programa se Deus quiser